Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 1º de junho de 2023. Estão 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos ontem à noite, na cidade de Kiev, mais um terrível bombardeio russo com mísseis Skander-M e Skander-K. Os mísseis foram todos derrubados pelo Patriot, mas os destroços desses mísseis acabaram matando três pessoas, inclusive duas crianças. Muito triste isso. Também a gente teve a informação de que a sede do Serviço Secreto Ucraniano quase foi atingida alguns dias atrás. A gente tem agora a imagem disso daí, muito embora é preciso notar que esse edifício sede do Serviço Secreto Ucraniano não está sendo usado pelo Serviço Secreto Ucraniano. Bom, os ucranianos revidaram aqui na região de Belgorod, não propriamente os ucranianos, mas a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, aquelas duas unidades de russos contrários ao Putin, que são apoiados pelos ucranianos, fizeram uma grande incursão aqui em Chebequino, na região de Chebequino. Aqui, segundo algumas informações, eles tomaram Novaia Tovolosjanka e estão lutando aqui em Chebequino. O Chebequino sofreu um grande bombardeio e está neste momento sendo evacuada pelos russos. Ou seja, os russos estão entregando a cidade aqui para os rebeldes nessa região. E já existem relatos de batalhas aqui em Maslova-Pristã, já chegando bem perto de Belgorod, da cidade de Belgorod em si. Lembra que da outra vez que eles entraram, eles entraram por aqui, por Greivoron. É uma cidadezinha mais distante de Belgorod, seria mais difícil de chegarem a Belgorod. Aqui eles estão chegando bem perto da cidade mesmo, mas parece que a luta está muito intensa ali. Na linha de frente, aqui em Barmut, o grupo Wagner saiu, a maior parte do grupo Wagner já saiu, ainda tem algumas poucas unidades lutando ali. E o Prigojin, como é tradicional, saiu criticando o exército russo e também o batalhão Armat, que é o batalhão dos chechenos, que foi colocado ali para substituir eles. Bom, a gente tem informação também de que o exército ucraniano já está nos arredores de Volodymyr Ivica aqui. Os russos tiveram que recuar, fazer um recuo estratégico aqui, e os ucranianos conseguiram avançar nessa região aqui. Eles não tomaram a cidade de Volodymyr Ivica, mas eles já estão lutando aqui nas beiradas da cidade, nas bordas da cidade aqui. E isso é bastante crítico para os russos, por quê? Porque isso bota em risco a T-0509, que é essa estrada aqui que é usada para abastecer as tropas russas que estão em Mikyusk e Pavlyvica. Se eles perderem, se os ucranianos conseguirem tomar essa T-0509 ou impedir os russos de usarem essa T-0509, a situação dos russos aqui próximo a Volodymyr Ivica fica bem mais complicada. Existem outras estradas aqui, é verdade, tem outras estradas para abastecer aqui, mas são estradas muito menores, seria muito mais complicado para a logística russa. E lógico, se os ucranianos tomarem Volodymyr Ivica aqui, ficam muito próximos de voo Novanha, realmente é um centro muito importante para os russos, porque todas as rodovias que passam por Zaporizia, rodovias, eu digo estradas de ferro mesmo, passam aqui por voo Novanha, ou seja, se os ucranianos ameaçarem, e aqui eles estão muito perto disso, basicamente os russos não podem mais usar trem em lugar nenhum aqui de Zaporizia, né, da região ocupada de Zaporizia. E muita gente está achando que esse avanço ucraniano aqui já pode ser uma parte mais visível da contra-ofensiva, inclusive outro ponto aqui é justamente entre Orihiv e Polori, esse eixo aqui, segundo os russos, os ucranianos estão avançando aqui, houve grande bombardeio em Polori de ontem para hoje, e já teriam tropas ucranianas, como isso que a gente está dizendo, são colunistas russos, blogueiros militares russos. Segundo eles, essas tropas foram ativadas aqui na região de Orihiv e estão caminhando em direção a Polori. Oficialmente, o Osint, né, o pessoal que conta as perdas em guerra, confirmou que os russos perderam 2 mil tanques nessa guerra já, uma quantidade muito grande, 2 mil tanques é maior do que qualquer outro exército no mundo, nenhum outro exército no mundo tem 2 mil tanques, isso foi o que os russos perderam nessa guerra, e já confirmado, tá, esse pessoal que faz esses registros, para dar o tanque como perdido, realmente tem que ter imagem mostrando que o tanque foi destruído, não é só boato, não é só ouvir falar, né. Então, provavelmente, se tem 2 mil confirmados, tem mais de 2 mil perdidos, isso significa que dos 3.500 tanques que a Rússia tinha no início dessa guerra, operacionais prontos para serem usados, a Rússia fala que tem 14 mil tanques e coisa e tal, mas não tem. A maior parte disso daí é lixo, não tem nenhuma chance de reviver, existe alguma coisa que pode ser que eles fazendo uma manutenção botem para funcionar de novo, mas que se sabe que eles tinham mesmo operacionais 3.500 e já perderam 2 mil, ou seja, estão perdendo tanques numa velocidade impressionante lá na Rússia, né. E além desse problema, a Rússia tem um outro problema que é a corrupção, parece que teve mais um escândalo lá na Rússia de corrupção levando a uma arma militar extremamente cara que custou muito dinheiro para detectar, inclusive, mísseis e objetos voando em direção a Moscou e que descobriu-se agora não serve para nada porque o dinheiro foi gasto em corrupção, né. A gente vai falar também sobre mais uma série, mais um grande pacote de apoio militar para a Ucrânia e vamos falar sobre a disputa que está acontecendo na África do Sul, por quê? Porque o governo deu, a gente falou isso ontem, deu imunidade diplomática para o Putin, o Putin poderia viajar para a África do Sul e apertar a mão do Lula, mas a oposição na África do Sul está contestando essa ação do governo na justiça de lá e pode ser que até agosto, que é quando vai haver a cúpula lá na África do Sul, e essa medida tenha caído, né. Vamos falar sobre todos esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Pobre Paulista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, vamos começar com o ocorrido aqui em Kiev ontem, muito triste o que aconteceu. Os russos lançaram vários mísseis Skander, são mísseis rápidos, aqueles mísseis que os russos achavam que seriam impossíveis de serem derrubados, mas foram todos eles derrubados. Mas infelizmente um dos mísseis caiu próximo desse prédio aqui, é um prédio residencial, parece que tem do lado, tem uma clínica infantil e coisa e tal, e nesse local em que caíram os destroços, infelizmente três pessoas acabaram morrendo, né. Então muito triste isso daí, aqui tem as imagens, olha só que coisa, o avô com o corpo da neta ali, velando o corpo da neta no lugar que ele foi atingido pelo destroço, realmente muito triste isso, né. É o que eu falo, é matar crianças, né. E é o que eu falo pra vocês, isso é uma coisa que as russetes não podem dizer que tem equivalência. Você pode dizer assim, ah não, mas os soldados ucranianos estão lutando contra os soldados russos, e tá morrendo russa, e tá morrendo ucraniano e coisa e tal. Você pode até dizer que tem alguma equivalência, mas a verdade é a seguinte, as crianças que estão morrendo nessa guerra são as crianças ucranianas, porque é a Rússia invadindo a Ucrânia, não o contrário, a Ucrânia em momento algum invadiu a Rússia, e você vê esses casos assim, olha que coisa revoltante isso, né. Aqui também uma senhora também com a filha e a neta, que foi a mulher que morreu, e mais uma criança que tá ali, e tá tendo também uma discussão muito grande sobre a questão de que parece que havia um abrigo pra bombas fechados, e que isso que teria causado essas mortes, essas pessoas estariam indo para um abrigo antiaéreo de madrugada e o abrigo estaria fechado. Mas na verdade tem algumas questões aqui, nem todo mundo tá de acordo com isso daí. Por exemplo, aqui eles estão dizendo que duas crianças e uma mulher foram mortas pelos destroços do míssel Scandia, e elas estavam em frente a um abrigo de bomba, né, que estava fechado. Elas teriam batido na porta e coisa e tal, e aí estão criticando o prefeito de Kiev, né, o Clístico, que deveria garantir os abrigos funcionando. Mas segundo estavam dizendo aqui, o diretor da clínica número 3, que é onde era a entrada desse negócio, ela disse que a entrada foi aberta pelo funcionário da noite. Algumas pessoas acabaram entrando, inclusive, mas outras acabaram não entrando. E as três pessoas morreram próximas do abrigo. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que na verdade não tava fechado o abrigo. Elas podiam até estar indo pro abrigo ou não estar indo pro abrigo. O fato é que o abrigo tava aberto, segundo diz o funcionário da clínica lá, né. Enfim, tá havendo uma discussão sobre isso daí, mas é lógico, no final das contas, a culpa disso tudo é dos russos, né. Eles que lançaram os mísseis. Foram sete mísseis Scandia M e três mísseis Scandia K. O Scandia K é aquele míssil que tem aletas, né, que tem uma asinha, então ele plana por mais tempo. O Scandia M, ele é mais, ele é puramente balístico, né, ele vai pela trajetória balística. O Scandia M, ele tem alguma capacidade de planar, né, pra tentar desviar, inclusive, de defesas antiaéreas, mas também não conseguiu. Todos eles foram derrubados, né. Infelizmente, essas três pessoas morreram e teve outras 14 pessoas que ficaram feridas com destroços desses mísseis lá em Kiev, né. Lembrando que essa já é aí mais uma noite, desde o início de maio, os russos têm feito ataques com muita frequência em Kiev. Bom, outra coisa que o pessoal, além da discussão sobre o abrigo estava fechado ou não estava fechado, e coisa e tal, isso daqui é outra coisa que o pessoal estava criticando muito, né, que é justamente pessoas que têm câmeras de vigilância e abertas na internet, ou mesmo que sejam fechadas na internet, porque é relativamente fácil o pessoal contornar o controle de segurança e acessar as informações. Isso tem sido usado pelos russos para saber se atingiram algum lugar correto e coisa e tal. Então, enfim, continua aqui a briga dos ucranianos contra esses sistemas de vigilância. Bom, a gente tem a informação aqui de que um míssil chegou perto, não atingiu de verdade o escritório do GUR, né, que é o serviço secreto ucraniano, onde fica o Buda 9, ali próximo, ali em Kiev, né, nas margens do Dnipró, do Rio Dnipró. Então dá pra ver aqui a imagem, ó, que o míssil caiu, aqui caiu no rio, não acertou nem a ponte, nem o prédio que fica aqui do lado. O prédio chegou a ficar chamuscado e coisa e tal, com impacto, né, foi um impacto grande. Aqui a gente tem a imagem de onde é o prédio, né, administrativo ali do GUR, que é o serviço secreto ucraniano e, na verdade, é toda essa região aqui, tá vendo, é uma ilha que tem ali no Rio Dnipró, em Kiev. Então é ali que fica o GUR, são vários prédios aqui e o míssil teria atingido ali próximo, né. Lembrando que esse míssil não foi ontem, tá, isso foi alguns dias atrás, foi em meados de maio, foi um dos bombardeios de Kiev que aconteceu isso, né. Então tem aqui a imagem do míssil aqui, ó, atingindo entre a ponte e essa região aqui, né. Aí não se sabe exatamente qual era o míssil e qual era o alvo dele, né. Muita gente tá especulando que poderia ser realmente o GUR, né. Eles queriam destruir o prédio do GUR, que é o serviço secreto ucraniano, mas seria uma coisa meio simbólica, porque, evidentemente, em tempos de guerra, nenhuma das unidades administrativas de exército, serviço secreto, nada disso funciona no próprio prédio, né, não faria sentido. Seria muito óbvio, muito fácil pro inimigo atingir isso. Então, nada do GUR, ou até tem alguma atividade do GUR aqui, mas certamente a administração central, a parte central do GUR, não está mais neste prédio. Então, mas de qualquer forma, poderia ser um ataque, digamos, psicológico, né, alguma coisa que mostra um símbolo e coisa e tal. Outra alternativa é que eles queriam destruir a ponte que passa aqui do lado. De qualquer forma, tudo indica que foi um míssil HA-22. O que eles estão dizendo aqui é que o mais provável é que tenha sido um HA-22 no final. E o que eles dizem é justamente que esse míssil é um míssil com uma capacidade explosiva muito grande, mas com uma precisão baixa, como a gente viu, acabou acertando o Rio, né. Bom, ontem teve também mais um ataque de drone lá em Moscou, tá, em Novo Ogariovo, um subúrbio aqui de Moscou, inclusive perto de onde o Putin tem o bunker dele. Ele parece que foi, inclusive, colocado em questão de segurança e coisa e tal. Mas o drone foi neutralizado a cerca de 10 km da residência do Putin, chegando ali em Moscou, né. De novo, isso aqui reforça aquilo que eu falo pra vocês. Esses drones lá em Moscou parecem muito mais coisa de pessoas aliadas à Legião da Liberdade pra Rússia e coisa e tal do que qualquer outra coisa. Mas, bom, mais um caso desse, né. Agora, a grande notícia do dia é justamente o avanço ucraniano na região de Chebequino, né. Chebequino é essa região aqui de Belgorod. Belgorod é essa grande cidade aqui russa. O Oblast de Belgorod é toda essa região aqui. Chebequino é uma cidade aqui no Oblast de Belgorod, né. Vocês lembram da outra vez a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo invadiram aqui por Graivoron, chegaram a tomar Graivoron, chegaram a ameaçar outras cidades aqui, bombardearam Barizóvica, mas repara como é que é bem longe de Belgorod essa outra área aqui, né. Dessa vez o pessoal optou por vir aqui em Chebequino, então neutralizaram o posto de fronteira que fica aqui e parece que a batalha já tá chegando aqui em Maslova-Pristã, segundo a descrição. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Então, a primeira coisa, eles dizem aqui que as fontes russas reportam uma batalha de tanques na fronteira, ou seja, aqui nesse posto de fronteira aqui, houve uma batalha de tanques aqui, né. Realmente impressionante isso daí. Teve também um bombardeio muito grande em Chebequino à noite, artilharia intensa e hoje de manhã cedo também, né. Além disso, à noite teve muitas explosões em várias cidades de Belgorod, tanto na cidade de Belgorod quanto em Chebequino. Deixa eu tocar aqui o som desse vídeo. Você vê que quando ele começa a gravar o vídeo, já tinha havido uma explosão antes, né. Já estavam os alarmes dos carros disparados e aí depois explodiu novamente. Isso aqui foi em Belgorod. Tem várias outras imagens aqui também. Ui! Meu Deus! Ei! Essa aqui foi a que a gente acabou de ver. Vamos ouvir essa daqui. Vários sons de vários bombardeios lá em Belgorod. Não dá pra ver muitas explosões, mas dá pra ouvir com muita clareza as explosões lá. Foi tanto em Belgorod quanto em Chebequino, né. E agora cedo, a Legião Liberdade da Rússia diz que eles estão entrando no território russo novamente. Vamos liberar a Rússia completamente. Fizeram uma ação lá. Aparece, segundo eles estão dizendo, as ações serão próximas em Novaia, Tovojanka e Chebequino. E o governo de Belgorod negou que eles tenham avançado, que eles tenham entrado, mas confirmou que os civis estão sendo evacuados ali da região, né. Então aqui, por exemplo, é um caso da destruição de um morteiro autopropulsado e um caminhão camais com munição, né. A Legião Liberdade da Rússia destruiu isso dentro do território russo. Esse aqui é o momento em que eles fazem esse ataque, né, da explosão da munição lá do caminhão. Já dentro da Rússia, né, aqui, chegando em Chebequino aqui, dá pra ver essa posição aqui. Tá vendo a fronteira aqui embaixo? Aqui é o posto de guarda onde tava havendo a batalha de tanques. E aqui foi o local em que eles explodiram isso daí. Também tô dizendo aqui, mais uma vez, dizendo que eles atravessaram a fronteira e estão novamente na região de Belgorod. Eles garantiram que os civis não serão feridos, mas que devem ficar na sua casa, uma vez que o exército russo está bombardeando a área e prevenindo, impedindo a evacuação dos civis, né. Bom, a gente não sabe quem é que tá bombardeando quem, né, mas as forças russas estão mesmo bombardeando também a região ali pra impedir justamente o avanço dessas forças. Então, realmente, a situação ali, dos dois lados, tem bombardeio, né. Olha só, isso daqui é uma imagem... Esse é o prédio da administração, administração regional de Chebequino, pegando fogo ali na região. Segundo eles estão dizendo aqui, foi uma denúncia de moradores ali da região que disseram pra Legião Liberdade da Rússia que haviam muitas tropas russas nesse prédio administrativo. Tem gente dizendo que isso aqui é um prédio residencial. Não é. Isso é um prédio administrativo justamente da administração ali da região de Chebequino. E daí a Legião Liberdade da Rússia teria destruído esse prédio justamente pra desalojar, desinfestar as tropas russas que estariam lá, né. Aqui tem mais algumas informações aqui. O Corpo Voluntário Russo disse que obteve aqui uma dica dos locais em Chebequino de vários soldados russos num prédio da região, né. Aqui, ó. Uma fortaleza foi anunciada ali naquele prédio, prédio da administração, e então a gente cobriu eles com um bombardeio e isso resultou em um pouco de desinfecção ali, né. Ou seja, justamente aquele caso ali daquele prédio que a gente viu, né. Teve mais, teve também essa delegacia de polícia ali na região de Chebequino, que também foi atingida por bombardeio ucraniano. Aqui o pessoal mostrando alguns outros prédios atingidos ali. Também a planta de uma empresa chamada Monocristal. Eu não sei o que que ela faz exatamente, mas provavelmente estava sendo usada também pelos russos e foi atingido aqui nessa região também ali em Chebequino, né. Bom, e esse cara aqui é um propagandista russo que estava lá em Chebequino, dizendo que, né, fazendo propaganda lá pra dizer que tá tudo bem, que os ucranianos não estão mais ameaçando a borda, só que aí ele foi chamado a sair da cidade. A cidade de Chebequino está sendo evacuada, tem um bombardeio massivo na cidade, os homens estão mantendo... ele é russo, né, então ele tá querendo dizer que os soldados russos não estão deixando os ucranianos entrar, mas não está claro se vai ser possível segurar eles ou não. E quem vê isso aqui pode repostar. Isso não é em Chimaquino, mas em Chebequino. Eu acho que ele tá falando sobre outra cidade aqui na região, né. E agora tem várias batalhas aqui acontecendo e coisa e tal. E deixem as cabeças falantes, né, a liderança do governo lá saber que isso não é alguma besteira e tá acontecendo de verdade isso aqui, coisa e tal. Ou seja, o cara tá meio desesperado mesmo. Vamos ouvir o tom dele nessa conversa aqui. Enfim, tá fugindo da cidade como todo o pessoal de lá, né. Aqui tem uma boa linha do tempo do que aconteceu, né. Começou com os canais do Telegram dizendo que as forças armadas russas pararam um avanço ucraniano ali em Chebequino, mas existe a briga. Depois falaram que Chebequino tá bloqueada e que havia a briga com tanques. E daí o governador de Belgorod disse que cinco pessoas foram feridas durante bombardeio lá em Chebequino ao longo da noite. E parece que existe batalha acontecendo aqui justamente no posto de fronteira aqui em Chebequino. E depois dizem que estão aqui num tanque, né, que eles dizem que é os ucranianos, mas na verdade é a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo. Aí aqui o pessoal do Corpo Voluntário Russo e da Legião Liberdade da Rússia falando aqui na entrada. No final, a informação dos quartéis generais ali da região de Belgorod diz que não houve avanço ucraniano, mas a situação em Chebequino é muito difícil e os bombardeios continuam. Ou seja, essa é a situação neste momento. Os ucranianos dizem que estão avançando, né, os russos dizem que estão contendo, mas que tem muito bombardeio, a cidade está sendo evacuada, a cidade de Chebequino. Bom, é isso que está acontecendo, a coisa está se desenrolando neste momento lá, provavelmente amanhã a gente vai ter uma visão mais clara do que aconteceu ali, né. Bom, na linha de frente, o Grupo Wagner supostamente já retirou a maior parte das suas unidades de barmo, né. O Prigogin diz que elas sairiam todas antes de 5 de junho, mas estão fazendo isso, a maior parte já saiu nesse momento, né. E a Natalca, ela fala aqui, curiosamente, que esse aviso todo, essa telegrafação toda que o Prigogin está fazendo, eu estou saindo, não estou mais em barmo, tem coisa e tal, parece um convite para que as forças armadas ucranianas tomem a cidade, né. Os ucranianos sabem que as forças do Wagner estão sendo substituídas por forças da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, que são muito fracas, não tem treinamento, não tem armamento suficiente, e pelo pelotão armato, que é o pelotão dos chechenos, que também, muito mais do que isso, os caras só sabem fazer videozinho para TikTok, né. E outra coisa, outra observação que ela faz aqui, o Prigogin chama a cidade de Barmut. Lembra que os russos gostam de chamar de Artimovsk, ou Artimovsk, que era o nome da cidade na época soviética, né. Depois do fim da União Soviética, os ucranianos mudaram o nome da cidade, os russos preferem chamar o nome antigo, mas o Prigogin está usando o nome ucraniano, né. E aqui o líder checheno, o Adan Delim Hanove, está respondendo ao Prigogin, que estava questionando a performance do grupo Armat, que é o exército dos chechenos lá e coisa e tal, e que o grupo Armat está conduzindo todos os seus objetivos, de acordo com o comandante em chefe. Aí ele fala aqui para o Prigogin, se você não entende tudo, você pode dar um local e uma hora, que nós iremos aí explicar para você, ah, que você não tem munição e coisa e tal, mas tem um monte de munição. Enfim, o Kadirov falou que a gente pode resolver todos esses problemas, cara a cara e coisa e tal, ou seja, mais uma briga aí entre os lacaios aí da Rússia, né. Essa história do Putin de botar vários grupos independentes para tomar para essa briga na Ucrânia, está mostrando realmente o grande erro estratégico que foi isso, né. Bom, o blogger militar russo, o Romanov, ele disse que depois de um reagrupamento dos russos, os russos fizeram um reagrupamento, ou seja, um recuo, as forças ucranianas chegaram às bordas, né, ou ao limite de Volodymyr Ivica, no norte de Volodymyr Ivica, e isso pode possivelmente cortar o suprimento para Pavlívica no futuro, né. Parece que tem muita ação do exército ucraniano naquela área ali, né. Então quem está dizendo isso daqui é um blogger militar russo, né. E qual que é a situação? Aqui próximo a Vuledar, né, a gente tem essa situação aqui de Vuledar, ela está na mão dos ucranianos, os russos tentaram tomar Vuledar várias vezes, falharam todas as vezes, mas tomaram uma parte de Pavlívica e Mikilsk, essas duas cidades aqui próximas a Vuledar, né. E o que que acontece? Essas cidades, elas são abastecidas principalmente por essa estrada aqui, a T-0509, e os ucranianos estão aqui já nos arredores de Volodymyr Ivica, né. Os russos abandonaram essa área aqui, tiveram que recuar e os ucranianos avançaram aqui. E qual que é o grande problema dessa história? Isso pode impedir os russos de usar a T-0509 para abastecer essa região, isso pode gerar um problema sério de logística para os russos aqui, pode ser que eles tenham que abandonar Pavlívica e Mikilsk nessa região aqui, né. Lembrando que essa mancha vermelha aqui está um pouco exagerada, tá. Essa parte sul aqui já foi retomada pelos ucranianos, e também uma parte de Pavlívica e também uma parte de Mikilsk que já está na mão dos ucranianos. De qualquer forma, Volodymyr Ivica já está sendo ameaçada aqui. E lembrando que a grande cidade importante nessa região é Volnovanha, né. Essa cidade aqui que tem esse cruzamento, esse entroncamento aqui ferroviário, que na verdade, se você olhar aqui, ele garante não apenas o acesso a toda parte aqui, toda essa linha de terra, essa aqui é a única ferrovia que tem aqui no sul de Zaporizia, essa parte aqui, ó. Ela passa por Volnovanha. Dá para ver que tem uma linha de ferro que vem aqui até Mariupol, mas aqui de Mariupol para Berdiansk não tem linha de ferro aqui. Para você ir de trem de Mariupol a Berdiansk, você tem que subir aqui, fazer esse trajeto aqui, e depois descer novamente aqui, né. Porque tem vários rios aqui, talvez é mais complicado fazer essa linha férrea aqui. Então, o que acontece? Os russos usam muito linha férrea para logística. Os ucranianos ameaçando o voo Novanha, e se eles chegarem aqui em Volodymyr Ivica, eles começam a ameaçar ainda mais o voo Novanha, praticamente impedem o uso de linhas de trem aqui, né. É lógico, eles ainda podem vir aqui pela ponte da Crimeia, fazer o caminho aqui pela Crimeia e chegar do lado de cá, mas repara como fica uma volta muito maior, né. Eles perdem, basicamente, essa parte aqui, a logística de trem nessa região, né. E lógico, também persiste a logística por estrada. Tem estrada aqui no sul, tem estrada aqui no meio, tem um monte de estrada por aqui. Mas linha de trem não tem mais. E o chefe da, entre aspas, República Separatista de Zaporizia, o Rogovi, disse que Polo Ri, pelo segundo dia em seguida, está sendo atingido, muitas explosões, já cedo nessa manhã. E ele fala aqui que está havendo alguns ataques aqui já, né. Tem também uma outra informação aqui, que veio do Argonzo. O Argonzo é um outro blogger militar russo lá, que está dizendo que, olha só, o exército ucraniano foi ativado em Zaporizia, né. Ou seja, isso o que ele quer dizer é que justamente teria sido, teria iniciado a ofensiva em direção a Polo Ri. De fato, Polo Ri é possivelmente o primeiro alvo dos ucranianos numa ofensiva aqui. Mas, por enquanto, a gente só tem essa informação de bloggers militares russos. A gente não sabe se, de fato, os ucranianos estão fazendo alguma coisa aqui, né. Pode ser que os russos estejam só apavorados, eles já estão meio traumatizados, tadinhos, com essa contra-ofensiva ucraniana, já sabem que vão tomar no rabo. Então, pode ser que seja só isso, né. Agora, o Constantino coloca aqui um meme que resume bem o espírito do pessoal e que dá a entender também que a contra-ofensiva está começando neste momento, né. O Zalushni, né, que é o comandante em chefe das forças armadas ucranianas, falando aqui, que Deus me dê força pra parar na fronteira, né. Porque, né, eles certamente querem retomar todo o território até a fronteira ucraniana, mas ele está pedindo que não me dê forças, Deus, pra parar na fronteira e não continuar avançando um pouco mais. Seria muito divertido. Eu apoio. O Instituto Preciso da Guerra fala principalmente sobre essa questão do Grupo Wagner e dos Kadyrovitas, né. Ele fala aqui que o exército militar, o comando militar russo ordenou o grupo lá do Kadyrov pra assumir as operações ofensivas na região de Barmut, né. E daí, com a saída do Grupo Wagner, os chechenos estariam assumindo lá. Aí eles falam aqui que os chechenos estão descansados porque ficaram quase um ano sem participar de batalha nenhuma nessa guerra. Estão sendo reintroduzidos ali, coisa e tal, depois de que o Grupo Wagner meio que culminou, né. Ele não consegue mais fazer nada, né. Enfim, outro objetivo que o Kremlin tem nisso daqui é colocar uma briga entre o Kadyrov e o Prigogin. Porque, como vocês sabem, o Prigogin tá crescendo em termos políticos na Rússia e um receio que o Putin tem é justamente do Prigogin se aliar ao Kadyrov e sair coisa daí, né. Então, parece que isso daí é o objetivo do exército russo. O exército russo que perdeu 2 mil tanques de forma comprovada, tá? Isso daqui, essa contagem dos índios aqui, justamente eles pegam, tem que ter imagem do tanque mostrando o tanque destruído, eles checam o tipo de tanque pra ver se existe mesmo, o que tá havendo aí pra fazer a contabilidade toda. 2 mil tanques é uma quantidade muito grande de tanques, né. É mais tanques do que tinha a Ucrânia no início dessa guerra. E poucos países, acho que 10 países, só tem mais do que 2 mil tanques em todo o seu exército, né. Estados Unidos, a própria Rússia, China e mais alguns ali, mas é uma quantidade muito grande realmente e confirmado que já foram destruídos cerca de 2 terços dos tanques operacionais, né. Se você procurar a lista de tanques por países, a Rússia diz que tem 13 mil, 14 mil tanques, um número enorme, mas eu já mostrei pra vocês aqui, a grande maioria desses tanques está abandonada desde a época soviética, então não tem nenhuma chance de funcionar. É sucata pura. A estimativa que o pessoal tem é que a Rússia tenha 3.500 a 3.800 tanques efetivamente operacionais. Se ela perdeu 2 mil, ela já perdeu 2 terços da capacidade dela dos tanques que ela tinha no início da guerra, né. É lógico, ela pode construir mais tanques, mas o número de tanques construídos por ano não costuma ser muito grande, principalmente com todas as sanções, né. Outra coisa que está acontecendo lá é a questão da corrupção no exército russo, né. O grupo Wagner está pedindo investigação de altos funcionários russos porque justamente eles estão acusando o exército de ter desviado verba que deveria ir pra munição do pessoal lá na linha de frente, né. E o grupo Wagner acabou sofrendo muito, muitos combatentes morrendo justamente porque não receberiam munição e eles estão querendo que seja investigado porque acham que teve corrupção ali. E isso não seria impossível, né. Esse caso aqui que acabou saindo há pouco tempo atrás foi justamente um sistema de defesa contra mísseis que seria supostamente capaz de detectar uma bola de futebol a 8 mil quilômetros e, no entanto, não funciona. Ou seja, gastaram uma fortuna, mas como teve um monte de coisa desviada um monte de componente de segunda qualidade um monte de coisa tampada com a peneira só pra o pessoal receber propina e coisa e tal acabou que os russos tem esse sistema enorme aqui que custou uma fortuna enorme e que simplesmente não serve pra nada, né. É o que eu falo pro pessoal. As pessoas acham que o problema da corrupção é o quanto foi roubado. Não, isso é uma parte do problema mas não é o pior. O pior é que o funcionário público no momento que ele ganhou aquele dinheiro ele tomou uma decisão ruim pra coisa ele acaba tomando uma decisão de merda. Essa decisão ruim que o funcionário público toma naquele momento é muito pior do que o dinheiro que ele tomou isso causa muito mais prejuízo no final das contas, né. Contratou uma empresa que não tinha capacidade contratou um equipamento de segunda linha desviou dinheiro enfim, é isso que acontece. E por falar em desvio de dinheiro o pessoal tá apontando essa foto aqui da ponte da Crimeia mostrando um dos pilares dela ali com uma rachadura bem significativa, tá. Olha só, eu não sou especialista nisso daqui tal como o Ben Hodges tá falando aqui não é engenheiro nem geologista mas ele disse que o fundo no local ali do estreito de Cache não é ideal pra construção de grandes pontes, né. Olha só, isso por si só não é problema porque é muito comum o pessoal construir coisas em lugares que não é o ideal pra construir. Tudo que você tem que fazer é calcular as fundações de forma correta. Agora, o que eu posso dizer pra vocês é que esse tipo de rachadura assim, ó, que vai de cima em baixo é uma rachadura que você tem que prestar atenção porque isso daí pode sim ser uma rachadura estrutural, né. Muita gente às vezes fica assustado com qualquer rachadurazinha em casa e coisa e tal, e dependendo da rachadura pode ser só uma coisa superficial só a beirada ali não tem nenhum impacto estrutural mas esse tipo de rachadura aqui, ó que vai de cima em baixo nas duas colunas isso aqui é estrutural isso aqui realmente é é uma coisa significativa aqui, né. Se vai cair a ponte ou não vai a gente não sabe mas que tem risco, tem, né. E bom, outra excelente notícia é mais um grande pacote de armas e munições para os ucranianos o governo americano liberou hoje um monte de foguetes AIM-7 que é um foguete de defesa aérea que pode ser usado a partir do Buk M1 por que que isso é uma boa coisa? Porque os ucranianos tem muitos Buk M1 que são os lançadores desses foguetes mas não tem foguetes para o Buk M1 e com esse foguete americano sendo adaptado no Buk M1 você resolve o problema eles passam a ter muitos foguetes agora o AIM-7 americano para serem usados no lançador Buk M1 e deve agilizar muito a questão de defesa antiaérea ucraniana, né. Também liberou uma grande quantidade de munição para o Leopard 1 tá vendo aqui? Pronto, agora o Brasil já está totalmente desnecessário perdemos a oportunidade de ajudar com a munição do Leopard 1 aqui, né. A Alemanha também está fornecendo alguns transportes de pessoal armados, né. Fuchs e Boxers são alguns veículos de transporte de pessoal também tem M60 e AMX-30 Hulls o que que é isso, né. Esses caras aqui são tanques antigos, tá. São tanques já meio ultrapassados mas eles têm esse aqui é o MX-30 e esse aqui é o M60 AVLB ou seja, é isso daqui que eles estão passando são esses tanques com a capacidade de colocar de criar pontes, né. Então são tanques adaptados para a construção de pontes temporárias de pontões temporários. Então parece que os americanos liberaram americanos e ingleses liberaram um monte desses desses tanques com pontes, né. Isso é uma coisa positiva. E pode ser que depois eles mandem os tanques propriamente ditos, né. O main battle tank porque embora pareça muito antigo isso daqui isso daqui é mais ou menos da época do T-72 então assim não está muito atrás do que é a realidade lá na Ucrânia em termos de equipamento de tanque na linha de frente, né. Bom, o Macron andou falando algumas besteiras aí fez alguns discursos dizendo que não que temos que concordar com o Putin temos que negociar com o Putin coisa e tal já voltou atrás ele disse que não estava ouvindo as vozes corretas no passado a gente perdemos a oportunidade de ficarmos quietos e perdemos a oportunidade de ouvir vocês, né ele falando justamente para os países do leste europeu que são aqueles países que conhecem a Rússia que tem medo da Rússia que sabem que é a Rússia não adianta não tem negociação com o Putin não existe isso, né. Olha só tem a informação aqui que existe uma informação não confirmada de várias fontes russas que Putin decidiu remover Shoigu do posto Shoigu é o ministro da defesa russo, né muito controverso muito corrupto e parece que o Putin decidiu dar um fim no cara tirar ele do posto de comando isso é uma mudança substancial até aqui o Putin via mantendo o Shoigu no posto dele nada disso é confirmado mas olha só está até no trending topics aqui do Twitter Shoigu justamente por conta desse boato de que ele estaria sendo tirado do cargo bom, outra coisa muito tocante o Zelensky ontem leu uma cartinha de um garoto de Mario Paul falando que olha só a cartinha do garoto o garoto fez um diário lá em Mario Paul contando que ah, eu tenho ferimento nas minhas costas a minha irmã está com ferimento na cabeça a minha mãe teve a carne retorcida no braço dela e na perna e a minha avó e meus dois cachorros e a minha minha cidade favorita que é Mario Paul morreram pô, muito triste mesmo o caso aqui do garotinho de oito anos de idade e errou um absurdo isso e hoje cedo o Zelensky está lá na Moldova ele está falando com a presidente da Moldova e também parece que tem um encontro de países do Balcãs está também lá o presidente da Macedônia de outros países de Monte Negro está aqui Macedônia aqui Albânia tem vários países lá que estão participando desse encontro dos Balcãs lá na Moldova isso é importante também por conta dos recentes problemas aqui envolvendo a Sérvia Kosovo e coisa e tal e lógico a questão da Transnistria a Transnistria continua sendo algo aqui preocupante para todo mundo porque continua sendo uma região dominada pelos russos e no meio ali da Moldova da Ucrânia então isso é um problema eles estavam negociando isso daí e a Polônia decidiu apoiar a Moldova mandar equipamento militar para a Moldova justamente para defender contra um possível golpe de estado russo e também para garantir a força da Moldova caso os russos tentem fazer algum ataque a partir aqui da região da Transnistria a Transnistria na verdade foi o primeiro desses estados independentes que os russos criaram e bom uma última notícia a oposição sul-africana recorreu à justiça do país para pedir a prisão do Putin caso ele viaje ao país vocês sabem que está previsto para agosto aqui a África do Sul vai sediar a cúpula do BRICS entre 22 e 24 de agosto em Joanesburgo então vai ter vários países lá o Lula vai estar lá o Putin vai estar lá quero ver vocês vão ver a diferença se acontecer do Putin estar lá vocês vão ver a diferença do Lula correndo para abraçar a mão do Putin para beijar o Putin para ficar de quarto na frente do Putin o Lula ama o Putin então para garantir que o Putin só que o Putin tem um mandato de segurança da corte penal internacional e a África do Sul ela é subscrita ao Tribunal Penal Internacional então se o Putin chegar na África do Sul ela é obrigada pelo Tribunal a prender o Putin se não fizer isso ela pode ter consequências dos outros membros ou seja o chefe de estado da África do Sul pode ser sancionado também pelo Tribunal Penal Internacional nessa situação então aí o que que fez o governo de lá criou uma imunidade diplomática para esse evento chamou que todos os participantes dessa cúpula do BRICS teriam imunidade diplomática não poderiam ser presos durante a cúpula em tese ele pode fazer isso mas aí que está a oposição está acusando ele de fazer isso de forma espúria só quer proteger o Putin o que é verdade o que ele quer proteger o Putin mesmo então ainda está essa questão aí ainda está essa história toda enfim a oposição lá na África do Sul disse que quer uma ordem declaratória para garantir que não existe ambiguidade jurídica nenhuma e que se o Putin colocar os pés na África do Sul as obrigações impostas ao Estado ou seja prender ele isso tem que acontecer tem que prender ele e aquele negócio eu não sei não mas eu não duvido que tenha ordem para prisão do Maduro também no Tribunal Penal Internacional e o Maduro esteve aqui no Brasil e o Brasil é também um desses países que subscreve o Tribunal Penal Internacional eu não sei não isso pode dar problema para o Brasil também essa besteira do botão ditador sanguinário aqui no Brasil como se fosse uma pessoa normal obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever e se inscrever no canal e se inscrever